Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Direito Imobiliário de A a Z e também advogado atuante na área do Direito Imobiliário. Professor Júlio, quais são as taxas que eu pago na compra e venda de um imóvel? Por favor, me explique. Então vamos juntos, vamos desvendar esse assunto tão importante. Quando você vai comprar um imóvel, esse imóvel regular, e você quer, de fato, fazer o registro, assim como deve ser feito, até para ter total segurança em relação à transação imobiliária, lembrando que é uma segurança relativa e nunca, jamais absoluta, porque o sujeito, mesmo com o imóvel regular, não pode ser desapropriado, ter o imóvel tombado, é uma realidade. O sistema registral no Brasil não dá segurança a ninguém absoluta, mas é uma segurança relativa e muito boa, é melhor que ter posse. Quando eu falo dessa segurança relativa, quais são os gastos para que a gente tenha essa segurança relativa e faça a regularização do imóvel, a transação adequada? Nós temos as taxas, né? Vamos lá, vamos começar então. Quando eu vou comprar um imóvel regular e vou transferir para mim, eu vou gastar ITBI, ITBI é o imposto municipal, esse imposto municipal depende da cidade, vai de 2% a 3% do valor do negócio, de 2% a 3%, a algumas cidades até tem um valor diferente, mas normalmente o percentual alíquota é essa. Além do TBI que eu tenho que calcular, que é o tributo, eu preciso calcular também as taxas que serão pagas no cartório. Então, cuidado, tabelão de notas, obrigatoriamente acima de 30 salários mínimos eu tenho que fazer a escritura pública, pago esse serviço do cartório do tabelão de notas, depois eu pago para registrar. Então eu tenho pelo menos 3 gastos aí, ITBI, escritura pública e registro. Eu costumo dizer que o ideal é que você guarde ou tenha um caixinha quando você compra um imóvel de pelo menos 5%. Eu costumo dizer em aula até 8%, mas 5%, dependendo da região, dependendo do estado, né? Então nós temos que ter um caixinha toda vez que a gente compra um imóvel para que a gente possa fazer aí a regularização desse imóvel, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Não vai esquecer que tem a aula do imposto de renda aí, né? Quando a gente compra um imóvel, a gente tem que declarar esse imóvel comprado. E aí, quando você, de fato, tem lucro sobre o capital, aí você tem que pagar uma alíquota de até 15%, que eu explico em outra aula, tá aí também, para ficar bem completo para você. Eu espero você nas próximas aulas, um grande abraço, sucesso nos seus negócios imobiliários, tá?